Olá pessoal, como é que estão? Preparados para mais uma aula de arte? Vamos lá? Hoje, para quem não me conhece, Ana Lúcia, professora de arte, e hoje a gente vai falar para uma aula do quarto ao quinto ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre arte e materialidade. O que é isso? Vamos ver? Eu trouxe aqui algumas obras para vocês. Aparece uma pessoa pintando, aparecem algumas bailarinas dançando e aparece uma máquina fotográfica com algumas fotografias. Então, nós temos três obras, ok? Porém, essas obras não usam o mesmo material. Então, a gente vai ver que a materialidade na arte é diversa. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa materialidade. O que é materialidade na arte? Em todo trabalho de arte, sempre há combinação de materiais. Cada material é uma matéria que dá consistência física à obra de arte, ou seja, que torna a obra visível, que faz com que a obra aconteça. Quando tratamos de materialidade nas artes, tratamos principalmente do que podemos ver, perceber e fazer para que a arte ou a obra de arte possa existir, ser vista, apreciada. Então, a materialidade é tudo que faz com que a obra exista. É o que eu vou usar para que essa obra fique pronta, para que ela fique visível, para que ela realmente aconteça. Então, o que é que eu uso dentro da materialidade na arte? Então, a gente vai ver que tem três peças fundamentais da materialidade na arte, que são suporte, ferramenta e matéria. Ok? Suporte, ferramenta e matéria. Vamos entender o que é cada uma coisa? Porque, às vezes, a gente acha que o suporte é um material, a gente acha que a ferramenta é material. Aí, a gente confunde. Aí, a gente vai ver qual o uso de cada um e o que realmente é cada coisa. Então, vamos ver? O suporte. Podemos exemplificar como o que suporta, segura, serve de sustentação para a obra de arte. Então, é aquilo que vai segurar a obra que eu vou fazer, né? Ela vai suportar. É onde a obra vai ficar fixada. Por exemplo, na pintura, o suporte é a tela. No desenho, o suporte é o papel. Na dança, o suporte é o corpo. Na foto, é o papel fotográfico. E na escultura, eu usei aqui madeira e argila, mas pode ser barro, gesso, né? As esculturas têm vários tipos de suporte que você vai poder fazer. Vamos para outro elemento da materialidade. A ferramenta. A ferramenta já é o instrumento que eu vou usar para a criação. É o que faz com que a arte aconteça. É o que faz com que eu consiga fazer, executar a obra. Então, vamos lá para alguns exemplos para a gente entender o que é a ferramenta. Na pintura, é o pincel. No desenho, é o lápis. Na dança, também é o corpo. Na foto, é a máquina fotográfica. E na escultura? Pode ser uma faca, uma talhadeira, uma serra, um martelo. É tudo aquilo que eu vou usar para produzir a escultura. Como utensílio, como ferramenta, para que realmente eu consiga fazer. Agora, vamos entender o que é a matéria. Então, pode ser considerada propriamente o que chamamos de material. material para a arte. Sendo assim, é o que se utilizou para que a obra de arte pudesse ser realizada e finalizada. Vamos ver alguns exemplos? Na pintura, seria a tinta. No desenho, o grafite. Na dança, o corpo. Na foto, seria a imagem. A foto em si. E na escultura, pode ser pedra, madeira, gila, barro. Não é como eu sentei anteriormente. Certo? Então, a ferramenta é uma coisa. O suporte é outra. E a matéria é outra. Normalmente, a gente acha que tudo é material. Tudo é matéria. Certo? Agora, vamos treinar um pouquinho. Se a gente realmente sabe identificar cada um. Então, eu trouxe aqui a imagem para vocês de uma pintura. Alguém aqui está pintando. Então, vamos identificar. Você consegue ver aí qual é o suporte? Se eu perguntasse para você em sala de aula. E aí? Diga aí para mim, para a professora. Qual é o suporte dessa obra? Você diria que é qual? Então, pelo que a gente aprendeu, o suporte é a tela. É o que vai segurar a obra. Certo? E a ferramenta? Diga aí para mim qual é a ferramenta. Você diria que a ferramenta é o quê? A ferramenta aí seria o pincel. Que é o que vai tornar a obra possível. É com o pincel que eu vou fazer a obra. É a ferramenta que eu vou usar. É o instrumento que eu uso para fazer. E a matéria aí? Seria o quê? Qual é a matéria? Aí ficou fácil, né? A gente já falou da ferramenta e do suporte. Então, a matéria só pode ser a tinta. Ok? Eu preciso dessas três coisas para realizar uma obra. Suporte, ferramenta e matéria. E a gente identificou nessa obra. Vamos para outra obra agora. Ver se vocês conseguem. E aí? Digam para mim qual é o suporte aí desse desenho. Fácil, né? Papel. É o que está segurando a obra. É o papel. Agora, eu digo para mim qual é a ferramenta. Quem aí disse lápis? Quem falou lápis acertou. E a matéria é o grafite. Que é o que vai conseguir produzir o desenho para a gente. Ok? Estão ficando craques, né? Vamos ver se tem mais um aqui. Aqui aparece as balerinhas dançando, né? Aí já tem uma obra que é a dança. Tem quatro balerinhas dançando. Então, o suporte. Quem lembra na dança? O suporte é o corpo. A ferramenta também é o corpo. Porque tanto o corpo vai segurar a dança. Vai produzir a dança. Como é o corpo também que vai fazer a dança, os gestos. E a matéria aí são os gestos. São movimentos que as balerinhas vão fazer. Ok? Então, o corpo aí é duas partes da materialidade. Ele é tanto o suporte como ele é a matéria. E os gestos... Desculpa. Ele é o suporte e a ferramenta. E o gesto é que vai ser a matéria da dança. Aqui a gente vai ver uma obra que é a fotografia. Então, aqui aparece uma máquina fotográfica. Aparece vários papéis fotográficos com as fotos. E eu queria que vocês tentassem se identificar aí. Vamos lá. Quem me diz aí qual é o instrumento que a gente usa para produzir uma fotografia? Quem falou a máquina fotográfica acertou. Então, o instrumento usado aqui na fotografia é a máquina fotográfica. Quem me diz aí qual é o suporte? Qual é? Escutei alguém gritar aí. Brincadeira. Deu para ouvir, não. O papel fotográfico. Então, esse papel fotográfico que é usado para imprimir a foto, ele é o suporte, que é onde a obra vai ficar, o que sustenta a obra. E as imagens que a gente vê, a fotografia em si, ela é a matéria. É aquilo que eu vou fotografar. É a imagem que vai ser reproduzida. Essa imagem pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, pode ser de uma paisagem. Ela é a matéria que eu uso para produzir a minha obra. Ok? Foi fácil essa, né? Então, aqui nesse slide, a gente vai ver o que é material convencional e não convencional. O que seria o material convencional, né? Que a gente já viu. São esses materiais comuns. Tinta, madeira, papel, grafite. É material que a gente usa comumente, de forma comum. Mas esse material não convencional é aquele que não é comum ser usado. Aí eu trouxe aqui duas obras para vocês. A Baleia, do projeto Rio ao Mar, de Clécio Regis. E a obra Quem Veio Primeiro, de Caibim. Que aqui foi usado casca de ovo, né? Ele não usou tinta, madeira, gestão. Ele usou casca de ovo para fazer essa escultura. E na Baleia, o artista usou lixo. Que na verdade, esse lixo foi achado no mar. Plástico, papel, sacola. Que foram jogadas. E ele usou para construir a baleia. E causou impacto nas pessoas. Mostrando, né? O que é que acontece quando as pessoas jogam lixo no mar. Os animais engolem e acabam morrendo. Então, causa um impacto nas pessoas. E ele construiu essa obra com material não convencional. É um material que normalmente não seria usado na arte. Assim como o Kyle, ele usou na obra Quem Veio Primeiro. Ele fez a escultura da galinha com casca de ovo. Então, ele até deixou as cascas de ovo aí na foto. Para as pessoas perceberem o material que foi usado. Porque normalmente, quando a pessoa vê a escultura, nem dá para perceber direito qual é o material. Então, esses materiais usados na escultura são materiais não convencionais. A gente vê aqui nesse slide, agora, duas obras também com materiais não convencionais. São materiais que não é comum ser usado. A primeira obra, Nossa Senhora de Aparecida, de Regiane Bassani. Ela usa folha seca. E cola no papel. Ela recorta, borda as folhas. E depois ela coloca no papel. Veja que obra linda. Não feita com tinta. Nem com pincel, nem com lápis. Mas feita com folha seca. E a obra, ao lado da artista Molly, aparece uma escultura feita de lápis. Ela usou vários lápis para moldar essa escultura. Então, esses dois materiais que a gente vê aqui também nessas obras, são materiais não convencionais. Que normalmente não são usados. Então, vê que interessante. Quatro obras que eu trouxe para vocês, para vocês entenderem o que é um material não convencional. E vamos ver o que a gente aprendeu na aula hoje? Vamos relembrar? A gente viu na aula de hoje o que é materialidade na arte. A gente viu dentro da materialidade as três peças fundamentais na produção artística. Que seria suporte e ferramenta em matéria. E a gente viu, treinou, identificar nas obras o que seria o suporte, o que seria a ferramenta e o que seria a matéria. E também a gente aprendeu hoje o que é material convencional, na verdade não convencional também, né? Que alguns artistas usam material convencional e outros usam materiais não convencionais. E agora eu quero deixar um desafio para vocês, como eu deixei nas aulas passadas. Qual seria o desafio? Para o desafio você vai precisar papel, cola, lápis e folhas secas. Folhas secas. Você pode conseguir essas folhas na sua casa, se vocês tiverem plantas, guardar as folhinhas que caem. Ou vocês podem pedir para a mãe, para o pai, para a vó, alguém, ou algum vizinho que vocês tenham, que tenham quintal, que tenham plantas, para guardar essas folhinhas secas. Eu dou uma sugestão, se vocês quiserem que ela fique bem retinha, coloca dentro do livro, de um dia para o outro. Ela vai ficar bem lisinha, mais fácil de trabalhar. E eu quero que vocês produzam um desenho no papel, pode ser no caderno de desenho de vocês, usando as folhas, como a Regiane fez lá. E vocês pensam, ah, professora, mas o que eu vou desenhar? O que eu vou construir? O que eu vou fazer? Aí eu trouxe algumas sugestões para o desafio. Aparece aqui no slide agora, ó. Vejam as sugestões. Tem uma tartaruga feita com a folhinha redonda, verde. Tem aqui um pássaro feito com a folhinha vermelha comprida. Três peixinhos feitos com folhinhas bem pequenas. A borboleta com duas folhas aqui, ó, verde. Tem um peru com a folha amarela. E tem aqui um esquilo lá embaixo com a folhinha vermelhinha bem pequenininha. Eu trouxe essas sugestões, né, para ajudar vocês aí a se inspirarem. Isso não quer dizer que vocês têm que fazer um desses desenhos. Vocês podem criar o de vocês. Vocês podem pensar em fazer uma sereia, fazer um balão, fazer uma casa, fazer uma pessoa, uma balharina, né, fazer a sereia da balharina de folha, de folhas. Vocês é que vão criar a obra de vocês. Então vocês podem fazer ou num suporte que seja o papel, ou vocês podem fazer no caderno de desenho que vocês ganharam. Tá certo? Agora, usem a folha como material não convencional e com o lápis vocês vão ajudar a fazer os detalhes. Caprichem aí, usem a credibilidade de vocês. Esse é o desafio que eu deixo para vocês hoje, que vocês possam produzir um desenho usando as folhas como material não convencional. Tá certo? Tirem uma foto, aí mandem para a professora. Caprichem. A gente depois vai querer ver essas obras. Essa é a aula que eu deixo com vocês hoje. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula de artes.